Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Como falamos anteriormente aqui no Esporte Recife é notícia, o presidente do esporte, Yuri Romão, optou por não esperar as eleições presidenciais do clube, para tomar as primeiras decisões no mercado da bola, visando não atrasar o planejamento da temporada 2023. Após acertar a renovação do volante Fabinho, e encaminhar acerto com o goleiro, Renan, ex-atlético goianiense, e do lateral esquerdo, Fernandinho, do ABC de Natal, o esporte pode agora estar acertando com o atacante estrangeiro para 2023. Trata-se do ponta-direita paraguaio, Alejandro Samúdio, de 23 anos, que pertence ao Guarani do Paraguai, mas atuou no segundo semestre de 2022 por empréstimo ao clube esportivo ameliano, também da primeira divisão paraguaia, onde conseguiu grande destaque. A informação é do jornalista argentino, Tobias Álvares, do portal, La Pelota. Cria da base do Guarani do Paraguai, onde foi tratado como grande promessa, Alejandro Samúdio já havia atuado por empréstimo nas equipes do 12 de outubro, e clube Fernando de Lamora, também do Paraguai, mas foi em 2022 que começou a despontar no futebol paraguaio. No primeiro semestre atuou pelo próprio Guarani, onde disputou 11 jogos, anotando um gol, e na janela de julho, chegou por empréstimo ao clube esportivo ameliano, onde em 21 partidas, anotou dois gols, e cinco assistências, ajudando a equipe a terminar o campeonato paraguaio na sexta posição, e na conquista da Copa do Paraguai, em novembro, garantindo vaga na Sul-Americana 2023. Caso realmente chegue ao esporte, Samúdio será o segundo estrangeiro confirmado no elenco leonino para 2023, se juntando ao atacante uruguaio, Facundo Labandeira, que tem contrato com o esporte até o meio de 2023. Recentemente o esporte acertou as saídas dos atacantes chileno, Búfalo Parraguis, e colombiano, Rei Vanegas, além do meia paraguaio, Blas Cáceres. O outro estrangeiro do elenco leonino, segue com o futuro indefinido, é o lateral esquerdo uruguaio, Lucas Hernandes. Emprestado pelo Atlético Mineiro até o final do ano, o jogador encerra contrato com a equipe mineiro também no final de 2022, e ficará livre para acertar com qualquer equipe. Até o momento porém, o esporte não demonstrou publicamente o interesse em renovar com o atleta. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, a chegada do atacante paraguaio, Alejandro Samud, seria uma boa para o esporte, ou é mais uma aposta em um gringo como as que aconteceram em 2022? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.